Falando ainda em oportunidades, a gente fala agora de oportunidades para o agronegócio, porque a Carreta Agro da Caixa Econômica Federal, gente, ela está aqui em Três Lagoas, oferecendo aí diversos atendimentos, diversos serviços para esses produtores. Acompanhe a reportagem. O Sindicato Rural de Três Lagoas, em parceria com a Caixa Econômica Federal, está realizando a semana da Carreta Agro no Parque de Exposições. O evento segue até esta sexta-feira. Produtores, empresários e qualquer pessoa interessada podem participar do evento. A entrada é gratuita. Neste segundo ano de realização, além da Carreta Agro, 14 expositores também estão presentes com novidades no negociamento e inovações na produção agropecuária. Quem busca por facilidades na hora de adquirir produtos e serviços para o campo, pode encontrar boas surpresas. Como destaca o presidente do sindicato, Kennedy Smartins. Então, a presença de uma instituição financeira sólida como a Caixa Econômica Federal, isso ajuda muito o evento, né? Para que a gente consiga credibilidade e conseguir trazer, atrair os produtores para cá. Num momento que a gente se encontra do nosso setor rural, né? Onde os preços estão mais baixos, isso a gente consegue, a gente observa bastante que é uma oportunidade, né? De aquisição de animais, por exemplo, ou de investimento, porque é na baixa que existem as oportunidades de você, do produtor, alavancar a sua produção. Então, esse ambiente que a Caixa faz com que a gente tenha esse, o evento em si, faz com que o produtor venha aqui, conheça os produtos que estão disponíveis e consiga acessar uma linha de crédito com uma taxa muito atrativa, né? Para que ele consiga adquirir esses produtos e serviços. A expectativa é de que passem mais de 200 pessoas até sexta-feira, entre produtores, empresários e visitantes. E neste ano, a Carreta Agro traz novidades, como desconto de 0,5% para pequenas produtoras mulheres no Pronaf. O Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, Pronaf, tem como objetivo o incentivo ao pequeno produtor com renda de até R$ 500 mil por ano. A taxa atual de financiamento de crédito para quem participa do programa é de 3%, mas a novidade para as pequenas produtoras é a redução de 0,5%. Todos os médios produtores que participam do Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, o Pronaf, também têm acesso ao desconto de 0,5%. A taxa atual para essa faixa é de 8%. Quem tem prestigiado a feira está aproveitando as facilidades para fazer novos negócios, como é o caso das irmãs Melina e Maria Luiz Oliveira, pecuaristas de Três Lagoas. Muito importante as pessoas estarem vindo aqui, ter o conhecimento igual nós tivemos, com várias vantagens, descontos na área rural, ainda mais para as mulheres que estão tendo bastante vantagens. Eu sinto que, além da inclusão da parte da vinda do banco, ele traz para nós mulheres um start de motivação para que ela não tenha tanto medo na hora de ir atrás do recurso, que é muito importante. O recurso, ele feito o projeto, bem planejado, e sabendo quais são as empresas que são parceiras, ele consegue realmente ter o retorno e trazer para dentro da propriedade a tecnologia e inovação que é necessária. E o banco está aí para nos ajudar. Aproveitando o embalo das novidades aos agropecuaristas, os expositores têm aproveitado o momento para atrair novos clientes, com descontos em produtos e serviços, como é o caso do engenheiro agrimensor Hudson Martins. Esse ano aqui nós estamos trazendo alguns descontos especiais para os produtores que quiserem vir fechar, clubes de níveis, projeto ambiental, o gel, certo? E chamando o pessoal para vir conhecer não só o nosso estande, quanto todos os outros estandes que estão tendo aqui na feira. Maquinários, defensivos agrícolas, painéis solares e demais produtos estão sendo expostos nesta semana. Mas algo que tem chamado a atenção de quem passa pela feira é o drone de pulverização. Não só pelo tamanho, mas pela sua eficiência tecnológica e a forma de atuação, que tem ganhado espaço nas plantações de celulose. O empresário Rodrigo Anacleto fornece serviços para as propriedades rurais com o drone e explica as suas funcionalidades. Estamos trazendo hoje aqui esse novo equipamento que está sendo difundido aqui na parte de eucalipto da nossa região de Três Lagos, né? E ele serve muito para fazer a parte de preparo para fazer o plantio de eucalipto. É muito utilizado hoje na nossa região a aplicação por drone para fazer a dessecação do pasto, das plantas invasoras para fazer o preparo para fazer o plantio de eucalipto aqui pelas empresas. A gente vai fazer algumas demonstrações, vamos subir o equipamento, jogar água aqui na parte da grama para o pessoal ver a eficiência e a agilidade que esse tipo de equipamento traz. Então a gente também tem as partes positivas, a gente não tem o contato direto com o produto químico, igual a gente tem em uma aplicação de trator, uma aplicação mais convencional. O preparo da cauda, o manuseio dos agrotóxicos fica muito mais seguro e mais fácil de você controlar os riscos.